é amig, é amig, é amig! É hora, é hora, é hora, é hora! A de montão! Eu só vou ser o que você ama Proque será que o rir vai acabar vai representar ocasionais Vai depender, vai depender, se a Regina vai querer Parabéns, Luciana, Luciana Parabéns pra você, nessa data querida Toda felicidade, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Obrigada gente, entre amigos Tô muito feliz de estar aqui hoje O dono da casa disse que é ele que ganhou o presente Eu queria que ele desse uma palavrinha também Realmente, o Will faz aniversário e quem ganha presente sou eu Isso é um grande presente Foi uma noite, um estado de graça Um trio maravilhoso, um público fantástico Amigos, só amigos, novos amigos E é isso, nossa casa é essa, nosso espírito é esse E cada vez, somos mais abertos aos amigos Parabéns pra essa casa Parabéns pra você A gente vai fazer uma saideira Uh-huh